É o Díger Pereira, original Diga o mel, diga o mel, diga o diga o mel Me apresenta, sou TT, sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Diga o mel, diga o mel, diga o diga o mel Adoaram-se comigo, viu que o TT é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Diga o mel, diga o mel, diga o diga o mel Me apresenta, sou TT, sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Diga o mel, diga o mel, diga o diga o mel Só zoaram-se comigo, viu que o TT é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu É o diga o mel, diga o mel, diga o mel, diga o mel Me apresenta, sou TT, sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% açúcar, 50% mel Vai ser a gata de biquíni pegando a marquinha Tá ligado né meu bom, esse ano passa que nem uma bala Mas o bonde tá na bala, muita fé e os progresso tá de a milhão Tudo que passamos e vivemos nesse ano Aprendemos a todos pelo resto da missão Natalzão nós vai tá na quebrada Com dica rapaziada que é família e pra qualquer situação Esse daí eu sei bem quem é tá Levo sempre no meu coração Ano novo vai ser diferente Só pra distrair a mente Com uma praia linda nós vai viajar Deixa tudo a negatividade Olho gordo de recalque Afogado na profundezas do mar Tô medo manter minha humildade Minha força de vontade Pois sem ela sei que não ia chegar E a favela bem feita Olha como que os moleque tá de ronetão Tá que logo o escape chegou Natalzão Até o ano novo é comemoração A gata de biquíni pegando a marquinha E os paixas de quebrada tomando o escão Tá que logo o escape chegou Natalzão Até o ano novo é comemoração Vai ser a gata de biquíni pegando a marquinha Tá ligado né meu pão Cerra Moritz De ronetão Tá que logo o escape chegou Natalzão Até o ano novo é comemoração As gata de biquíni pegando a marquinha E os paixas de quebrada tomando o escão E logo o escape chegou Natalzão Até o ano novo é comemoração Vai ser a gata de biquíni pegando a marquinha Tá ligado né meu pão Esse ano passou que nem uma bala Mas o bonde tá na bala Muitas réis pro resto tá de a milhão Tudo que passamos e vivemos nesse ano Aprendemos a te luz pelo resto da missão Natalzão mas vai tá na quebrada Curtir com a rapaziada Que é família e pra qualquer situação Esse daí eu sei bem quem é tá Levo sempre no meu coração Ano novo vai ser diferente Só pra distrair a mente Com uma praia linda nós vai viajar Deixa toda negatividade Olho gordo de recalque afogado Na profunda errada do mar Começou a ter minha humildade Minha força de vontade Pois se ela sei que não ia chegar E a favela vem se eu tá Olha como que os moleque tá de ronetão Tá que logo o escape chegou Natalzão Até o ano novo é comemoração A gata de biquíni pegando a marquinha E os paixas de quebrada tomando o escão Tá que logo o escape chegou Natalzão Até o ano novo é comemoração Vai ser a gata de biquíni pegando a marquinha Tá ligado né meu pão Pode ser que meu jeito fechadão Plante coisa em mentir de me enfeitar Uns me acham bem radicalzão Outras acham a gente mó treta Eu só quero progresso e rabeta E que esse mal-olhado me esqueça Já me imaginei lá bem patrão E nesse Natalzão vai ser o deus Joguetão guardado Vários feriado Tá bom Pichê lalá Lúcio lotado A peça o teatro firmão Mas não vou sacar Se pagar de aliado da banca Escalado Tô falsão com o ombro pra lá Que açuca Que gruda Garufa Pé esposa Não vai sentar Na catubal Se tu se comportar Pode me voar Pode me voar Pode me voar Não vai sentar Na catubal Tá ligado DJW Bagulho doido Natalzão Foguetão Já rimou com o rabetão Que tá na minha garupa Empinando no solzão De lupone os cordão De Natasso e os copão Quase época de pipa E o terminal estralajão De lalá Nike pá Elas posa pra eu olhar Tô mó breque sem camisa E quem brotar vou amassar Meu foguetão de Natal Nunca vai cair do céu E os menor do corre louco Vão fazendo seu papel E os menor do corre louco Vão fazendo seu papel Oh papá, oh papai Oh papapapai Noel Traz meu foguetão sem placa Que hoje é fuga na fiel Oh papá, oh papá Oh papapapai Noel Traz meu foguetão da NASA Que hoje é fuga na fiel Oh papá, oh papai Oh papapapai Noel Traz meu foguetão da NASA Que hoje é fuga na fiel Que hoje é fuga na fiel Tchau 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 Fala rapaziada O rolê de hoje aí ó Tá gravado Vai ser lançado lá no canal Lá no foguetão 015 Demorou Quem quiser acompanhar Só dá aquele salve Fechou Tamo junto familiar Tchau